Música Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro, está no ar a Rádio Nossa Cidade. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Rádio Nossa Cidade Prefeitura realiza mutirão de vacinação para adultos e crianças neste sábado. Música Parque do Sabiá recebe projeto para ver a banda tocar. Música Estudantes da Rede Pública de Uberlândia recebem certificado por destaque nas Olimpíadas de Matemática e Computação. E ainda segue aberto o credenciamento para transporte escolar municipal. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música A Prefeitura descentralizou a vacinação em 65 salas situadas nas unidades de saúde do município. Foram aplicadas dose inicial para crianças e de reforço para os adultos. A vacinação dos adultos continua. Neste sábado, a Prefeitura vai realizar o mutirão de aplicação de segunda dose e vacinação pediátrica. Serão convocadas mais de 15 mil pessoas para serem imunizadas. No UTC, a entrada pela Getúlio Vargas contemplará a segunda dose da Pfizer para aqueles vacinados com a primeira dose até o dia 18 de janeiro de 2022. Bem como a segunda dose de AstraZeneca para faltosos que solicitaram o reagendamento. Já no Centro Municipal de Cultura, serão chamadas aquelas pessoas que receberão a segunda dose da vacina Coronavac, aqueles que vacinaram com a primeira até o dia 11 de janeiro de 2022. No mesmo local, também haverá aplicação da segunda dose da Janssen para aqueles vacinados com a primeira até o dia 16 de outubro de 2021. Em relação às crianças, a imunização continuará acontecendo nas 16 salas de vacina da rede municipal, exclusivamente no horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. Até o momento, a Prefeitura já aplicou mais de 14 mil doses infantis da vacina contra a Covid-19. Ainda serão convocadas cerca de 8 mil crianças. Então, ficou recado para os pais que fiquem de olho no agendamento que pode ser conferido no portal da Prefeitura. E também chega por SMS ou por e-mail para quem optou. Homenagem e representatividade feminina. Estudantes de Uberlândia são homenageadas. A Prefeitura de Uberlândia homenageou e fez a entrega de certificados para cinco estudantes da rede pública de ensino do município. A ocasião celebra o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado dia 11 de fevereiro. E reforçou a conquista das alunas que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e no Torneio Feminino de Computação 2021. A homenagem aconteceu na sala de reuniões do Centro Administrativo. Contou com a presença da Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Contou também com a Secretária da Pasta de Agronegócios, Economia e Inovação, Thalita Jorge. E também a diretora de Inovação, Cíntia Braga, Executiva de Tecnologia. Pela conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, foram homenageadas as estudantes Mariana Dutra, de 13 anos, da Escola Municipal Professor Domingos Pimentel Ulloa, Rebeca Pérez, de 13 anos, aluna da Escola Municipal Professor Leôncio do Carmo Chaves, Ana Luíza de Souza Santos, de 15 anos, estudante da Escola Municipal Professor Otávio Batista Coelho Filho, e aluna Isabela Cunha Silva, de 15 anos, da Escola Estadual Honório Guimarães, também foi homenageada e recebeu o certificado por conquistar o Torneio Feminino de Computação 2021, organizado pela Sociedade Brasileira de Computação. A quinta homenageada foi Sofia Gonçalves, de 16 anos, que conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Informática em 2018. Desde 2016, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências é comemorado em 11 de fevereiro, data aprovada pela Assembleia Geral em 2015 e celebrada pelas Nações Unidas e pela Unesco. A cidade mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Estou muito feliz de poder ter conquistado essa medalha, de poder ter conquistado esse treino, e que isso possa inspirar outras meninas, outras mulheres, que isso possa inspirar todas as pessoas a alcançarem seus sonhos e a chegarem em qualquer lugar que você quiser. Todos vocês têm muito sucesso, são um emprego aberto. É isso aí, parabéns a todas as homenageadas, que elas consigam muito mais, né, aí nessa carreira pela ciência. Bom, e uma notícia boa, Parque do Sabiá recebe projeto para ver a banda tocar. Neste domingo, os frequentadores do Parque do Sabiá poderão assistir a apresentação da banda municipal, que segue com o projeto para ver a banda tocar, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A banda se apresentará às 10 horas da manhã, no quiosque principal, próximo à portaria do bairro Tibere. O evento é aberto ao público, lembrando que é preciso usar máscara, né, e também manter o distanciamento social. O repertório é diversificado, o público vai poder conferir muito jazz, blues, bossa nova, entre outros estilos. Além da apresentação da banda municipal, tem outras atividades gratuitas oferecidas à população no fim de semana. Começando pelo pedal da família, ciclismo noturno, aos sábados a diversão é garantida no mundo da criança e em espaços voltados à prática das atividades físicas, como a pista de caminhada, as academias ao ar livre, ciclofaixa, quadras poliesportivas e a arena parque. Aos domingos, os frequentadores também podem se divertir nas piscinas Olímpica e Infantil e nos passeios gratuitos de pedalinho e de trenzinho, com funcionamento das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Outro espaço bastante visitado é o Zoológico Municipal, que funciona de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, com entrada permitida até às 4. Então fica a dica aí para o seu fim de semana. E segue aberto o credenciamento para transporte escolar municipal. Para reforçar o cadastro de reserva dos prestadores de serviço do transporte escolar, a Secretaria Municipal de Educação ressalta que o credenciamento continua aberto no portal da Prefeitura. Desde 2019, a modalidade de contratação é individual. O cadastro pode ser feito para três lotes. O lote 1, que atende a zona rural. Lote 2, que são aqueles motoristas que irão transportar alunos com algum tipo de necessidade especial. O lote 3, com transporte administrativo. O último credenciamento de motoristas foi realizado em 2019 e segue aberto para a formação de cadastro de reserva. Para se inscrever, o motorista precisa cumprir o estabelecido pelo edital de credenciamento e fazer o cadastro no portal da Prefeitura. Chino de notícias IPREMO recadastra aposentados e pensionistas nascidos em fevereiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Berlândia, o IPREMO, já começou a receber para o recadastramento anual aposentados e pensionistas nascidos no mês de fevereiro. O procedimento, também conhecido como prova de vida, é obrigatório para o recebimento do benefício em dia da aposentadoria e deve ser feito no mês do aniversário. Ainda conforme o órgão, o beneficiário deve comparecer presencialmente ao Instituto, caso a pessoa tenha algum impedimento, motivo de saúde, deve entrar em contato pelo telefone 3239-6700 3239-6700 e agendar a visita. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar os documentos pessoais, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço, caso a pessoa tenha se mudado no último ano. Inscrições para apresentações no Nininha Rocha começam na segunda. De segunda-feira, dia 14, até domingo, os interessados em realizar eventos e apresentações no Cine Teatro Nininha Rocha podem escrever propostas em conformidade com o edital publicado no Diário Oficial. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo visa incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão. A pesquisa de novas linguagens, a formação e o aprimoramento de eventos e programas culturais. O formulário online está disponível no link que você encontra no portal da Prefeitura. Edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.